Isso, estou aqui com o lendário técnico Bernardinho, dois jogos e duas vitórias Bernardinho. É o início, mas mais importante, conseguimos brindar um pouco, é uma final bacana, com dois times grandes, poder vir aqui e jogar um jogo firme, como nós jogamos hoje, para mim é de enorme prazer mesmo, sabe? Orgulho do time de estar no início ainda e ter feito a partida tão boa e espero voltar no ano que vem na segunda edição da Copa, que essa Copa se torne parte do nosso calendário. Agora mês que vem já virá a chave e tem uma grande competição, né? Perdão? Mês que vem já tem uma competição bem grande pela frente, né? Muita coisa pela frente. Primeiro campeonato carioca, que é duríssimo, o Fluminense montou um grande time. Depois é a Superliga. Superliga tem times como Osasco, como Praia, como Bauru, são times muito fortes. Nós temos que construir passo a passo e, claro, o Minas vai também se inserir nisso aí. Passo a passo, construir, melhorando, sabe? E crescendo aos poucos, para a gente poder, primeiro passo, tentar chegar num playoff e numa semifinal. E a partir dali ver se essas jovens, tipo Helena, Juju, elas crescerem como podem crescer. Aí dependem muito da experiência e do talento da Brie, que elas realmente façam com que essas meninas possam jogar o seu melhor voleibol. Essa é a nossa intenção durante a temporada. Adinho, como que é para ti trabalhar com esse elenco, mesclando jovens atletas e também experiência ao mesmo tempo? Meu grande prazer é treinar. Seleção, clube, mais jovens, mais veteranas, mais vitoriosas, ainda não vitoriosas. Eu gosto de estar ajudando os jovens a crescer, de alguma forma contribuindo com a carreira dos atletas. Essa é a minha missão a cada dia. O que eu gosto de fazer é o que vocês viram de manhã. Estar treinando, fazer, e o jogo é uma consequência. Mas a minha grande paixão é o treinamento, é o dia a dia. Então, vamos seguir fazendo o nosso melhor. Obrigado, Bernardinho, e portas abertas aqui sempre no nosso estado. Obrigado a vocês por tudo aí e sucesso. Tá certo, técnico do Sesc Flamengo, Bernardinho, neste rescaldo final aí, de mais uma vitória do seu time aqui, desta vez, contra um grande equipe de nível nacional aqui, o Gerdão Minas. Reforçando o que você falou, né, Jussão, não criar a ilusão aqui, Minas ainda tá em pré-temporada, tá ainda com um ritmo diferente e chegar ainda mais forte. E falando também da questão do treinamento, né, que você também disse que é o grande prazer, o Bernardo gosta do dia a dia e tenho certeza que isso ele faz com maestria, né.